Quem quiser cantar, pode cantar. A gente não fica chateado. Sentindo o frio em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmava São dois pra lá, dois pra cá Meu coração traiçoeiro Batia mais que o bongo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodando Rodava mais que os casais O teu perfume da ardênia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaram As minhas noites vazias No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar Eu hoje me embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá No dedo um falso brilhante Brincos iguais ao colar É a ponta de um falso brilhante Brincos iguais ao colar É a ponta de um torturante Bandeide no calcanhar Eu hoje se embriagando De uísque com guaraná Ouvi tua voz murmurando São dois pra lá, dois pra cá Eu hoje me다가 Eu hoje me derrubar MBA Eu hoje me deixei abandonada da ilusão De alguém de meu coração por mim Deja se abandonar a malha ilusão que havia em meu coração por ti Deja se abandonar a malha ilusão Que havia em meu coração por ti